Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ela me chamou no Face, falando que quer me dar Responde assim pra ela, então pode encostar Vai se preparar novinha, que hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa, e o clima vai esquentar E o clima vai esquentar Na hora da treta, tu senta, tu quica quando tu gozar Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode parar Na hora da treta, tu senta, tu quica quando tu gozar Não pode, não pode parar Ela me chamou no Face, falando que quer me dar Responde assim pra ela, então pode encostar Mas se preparar novinha, que hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa, e o clima vai esquentar E o clima vai esquentar Na hora da treta, tu senta, tu quica quando tu gozar Não pode, não pode, não pode, não pode parar Não pode, não pode, não pode, não pode parar Na hora da treta, tu senta, tu quica quando tu gozar Não pode, não pode, não pode, não pode parar